Música Estamos iniciando, irmãos e irmãs, o nosso momento com Maria. Minha bênção e minhas orações a vocês que nos acompanham. Nós vamos iniciar louvando e pedindo a intercessão de Nossa Mãe. O Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. A igreja ensina, irmãos, que há várias vias de acesso ao conhecimento de Deus. Ele pode ser conhecido pela luz natural da razão, a partir das coisas criadas. Mas nós temos a necessidade de iluminar essa revelação. E a Bíblia nos ajuda nessa tarefa. Nesse mês, dedicado à Bíblia, que a palavra seja de fato essa luz para iluminar a nossa vida. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai as nossas famílias, casas e objetos de piedade. Abençoai a água, a criatura vossa, que ela seja, Senhor, sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.